O que fazer quando o professor escolhe o tema do TCC? Muita gente me pergunta sobre a escolha do tema do TCC. Escolher o tema do TCC é sempre uma agonia e é normal. É uma escolha sobre um tema em que você vai se desafiar, você vai estudar, você vai empreender tempo, você vai empreender muitas vezes dinheiro. Então você tem que ter afinidade com esse tema. Esse tema, você deve ter afinidade com esse tema, você deve gostar desse tema e esse tema deve ser útil para o seu crescimento pessoal e para o seu crescimento profissional. Agora, o que eu faço quando o professor escolhe o tema do TCC? Isso também pode acontecer. Algumas instituições, o professor já define o tema dos TCCs. Eu não gosto de fazer isso, mas eu sei que tem alguns colegas que fazem. Por quê? Porque são temas que eles têm condições de orientar, metodologicamente e conceitualmente. Vou explicar. Eu sou licenciado em geografia, sou licenciado em pedagogia. Perfeito. Isso significa que eu tenho o gabarito conceitual para orientar tudo sobre geografia e tudo sobre pedagogia? Não. Não. Por quê? Porque eu não conheço tudo, eu não estudo tudo, eu não sei tudo, conceitualmente falando. Então se um aluno, por exemplo, vira para mim e diz Professor, você me orienta um trabalho sobre a atuação do pedagogo hospitalar? Eu digo não. Por quê? Porque não é a minha área de estudos. Orientar conceitualmente esse tema. Entenda. Uma coisa é orientar metodologia, formatação, escrita. Outra coisa é orientar conceito. Outra coisa é orientar os procedimentos específicos de uma área. Orientar metodologia, estrutura e escrita é algo que a gente consegue fazer com qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo. Eu estou orientando um TCC nesse momento, na área de biologia, que eu não faço ideia do que seja, do ponto de vista conceitual. Mas do ponto de vista do procedimento metodológico, da organização do texto, da escrita, ok. Mesmo que eu não entenda do conteúdo. Quem vai fazer essa leitura apurada do conteúdo? É o orientador da faculdade. É o orientador da faculdade que inclusive sugeriu esse tema para a aluna. Tudo bem? Agora, se o seu professor escolheu o tema, cabe a você decidir se você vai embarcar nesse tema ou não. Por quê? Se ele escolheu esse tema, se ele distribuiu esses temas pela sala, é porque ele tem mais facilidade para orientar do ponto de vista conceitual. Agora, se o professor deixa a escolha do tema livre, então pode ter certeza que ele não vai fazer uma análise muito profunda do ponto de vista conceitual. Isso talvez fique para a banca, que é uma coisa que eu faço. Os meus alunos, por exemplo, da faculdade, quando eu tinha, eu orientava a sala inteira. Então eu tinha ali 20 temas, 30 temas diferentes. Eu orientava a sala inteira, a estrutura, a pesquisa, a organização do texto, a construção do texto, a organização dos capítulos. Agora, o conteúdo específico, não. Se não é da minha área, não. Então, ou nós tínhamos um co-orientador que ajudava nessa questão conceitual, ou guardava para a banca, para que a banca fizesse análise conceitual e aí ajudasse o aluno a melhorar o trabalho. Então, você precisa equalizar o que vale mais a pena para você. Você escolheu o tema ou você seguiu o tema do professor. E assim, não tem problema nenhum seguir o tema do professor. Quando eu fui fazer mestrado, e eu já contei isso em vários vídeos, quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha o meu tema. Eu tinha o meu tema, e o meu tema foi reprovado. Eu tive que entrar num tema, eu fui convidado depois para entrar num tema, em que eu não conhecia absolutamente nada. Eu não conhecia absolutamente nada sobre análise de terremoto pré-histórico no Brasil. Eu não conhecia nada sobre isso. Eu tive que estudar isso do zero. A minha área era outra. O que eu gostava de estudar na época era outra coisa totalmente diferente. E nem por isso significa que eu não me apaixonei por essa área. Tanto é que o meu doutorado foi na mesma área. Por quê? Porque eu gostei do tema. Porque era algo que eu não conhecia. Era algo desafiador. Era algo novo para mim. Então, não apresente resistência. A não ser que seja um tema absurdo que você realmente não tenha nenhum mínimo de afinidade e também não queira ter esse mínimo de afinidade. Vou dar um exemplo. Eu gosto, na pedagogia, eu gosto de política pública, eu gosto de economia, eu gosto de avaliação, eu gosto de metodologias ativas, eu gosto dessa área da didática, da pedagogia. E aí vamos supor que eu esteja fazendo um curso e o professor vira e fala Ah, não. Eu quero que você fale sobre a alfabetização de surdo. Então, não é a minha área. E eu, assim, não gostaria de fazer nada sobre isso. Não que seja uma área menos importante. Mas eu não tenho feeling, eu não tenho gabarito, eu não tenho interesse em seguir nessa área. O que vai me acrescentar, além de conhecimento, obviamente, mas profissionalmente, eu não vejo uma perspectiva de crescimento. Eu quero ser alfabetizador de crianças, eu quero aprender a alfabetizar crianças. Por que eu vou fazer um TCC sobre as políticas de financiamento da educação no ensino superior no Brasil? Não é o meu objetivo profissional, tá? Então, o ideal é que você converse com o seu professor e exponha. Tenha uma conversa franca, tenha uma conversa amiga e chegue num consenso, né? Um processo de negociação. Nem tanto lá, nem tanto cá. A gente acha o meio termo e todo mundo sai satisfeito. Tá bom? Espero ter ajudado com a sua dúvida. Espero que você consiga ter uma boa conversa com o seu orientador e que vocês consigam chegar num tema em comum. Valeu?